Salve, salve, galerinha do canal, Rafa e Stark aqui. Bem, galerinha, hoje eu vim compartilhar a notícia aí com vocês, né, que a Sony tá disponibilizando vouchers aí de R$40, né, pra quem é assinante da PlayStation Plus, e caso sua conta seja americana, R$10, galera. Muitas pessoas já receberam, né, e receberam a seguinte mensagem aí, ó, um presente para comemorar 10 anos de PlayStation Plus, né. Então, se você é assinante, galera, então em breve você pode estar ganhando. Muitas pessoas já ganharam, né, e algumas ainda não ganharam, mas fiquem atentos que a qualquer momento pode aparecer na sua conta. É isso aí, valeu e fui!